Fala rapaziada, Tenente Breno na área. Estamos aqui hoje, senhores, para mais um vídeo. E hoje um vídeo diferenciado. Mas antes, deixa o seu like no vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. E deixa um comentário de motivação. Hoje eu estou com o mestre Yoho. De novo. De novo. Continua. Já estou aqui com o meu strep mais 5. E hoje é treino de dorsal. E o mestre tem 6 dicas para você ficar com a dorsal de narja. Bota o pé aí, mano. Isso. Acompanhe o vídeo. Tem muita coisa boa para vocês. Bora. Puxada. Agora, a pescada, essa pegada, eu pego essa parte aqui e na subida ele abre as asas. Agora, eu vou pegar uma puxada na frente, aperto, vai pegar totalmente a sua asa agora. E aí? Tá? Tchau. E aí baik o que aconteceu meu Draco? superei no limite fui sem saber quando terminei eu olhei e tinha fechado a máquina nunca tinha feito isso na vida Tá louco Vou mostrar pra galera aqui É a máquina mais pesada da Ironberg Rame Caralho, nem eu tô aqui Ó Smoky 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 I see her rolling up, uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad or baby's hella bad After her, there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few Degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her need her touching Me. Cause she got a bad little waste And we tearing down this place Off the liquor that we chase Casamigos to the face Baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make Everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine Body so insane Jealous of her clothing As she wears up on that tight frame All game, no shame Baby game, it'll play I feel like an addict Cause she's sex, drugs, cocaine 2, 2, 2, 3 2, 2, 3 2, 3 2, 3 3, 2, 3 2, 4 2, 3 Uma, duas, quatro, cinco... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Pessoal, quarto exercício que o mestre vai explicar para vocês. É uma remada, né mestre? Isso, olha. Ó, vou adicionar aqui. Aqui, olha. Uma remata, você senta com a bunda para trás, porque o que acontece? Se você senta com a bunda para frente, você puxa e o cotovel vai para cima, mas você pega trapézios. Eu não quero pegar trapézios. Eu quero pegar parte de baixo. Você senta para trás, olha, agora mesmo. Isso, exatamente. Então, se vocês não têm essa máquina, o que vocês fazem? Você vai com um desse aqui, com uma remata sentada, e pega uma barra invertida, tá? Parece a mesma coisa. Sacou? Olha a dica. Remata sentada. Agora eu vou pegar essa pegada aqui, porque nós ficamos em baixo. antes. Agora eu vou para cima, tá? Quando eu peguei até um step em cima desse banco, ele puxa mais para cima. Depois eu vou pegar um pouquinho mais leve, para vocês vão ver qual parte eu vou atender agora. Tá bom? Vai pegar assim. Aqui mesmo, fechou, tá? O mano tá linda. As sЯ, tá. Olha, ó... Exato. Um, 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 um. Uma armada fechada, ela pega essa parte embaixo e também já vai patalhar também o lombar porque você fica o tempo inteiro na posição de insometria. Tá? Então, ó, você inclina, puxa aqui embaixo, ó. O tubelou fechado. Essa parte aqui. Você em casa, ou na academia, de treino, de rede, uma barra com triângulo de fazer a remada neutra, vai fazer. É a nossa remada cavalo da morte. Vocês lembram lá que eu zerei, né? Vambora. A remada tá com o fim da cabeça. E aí, galera. Canal do Breno. Seis dicas de atuação grande, tá? Vocês vão precisar tirar, provavelmente, cadeira de voar, porque as asas vão sair igual do Breno, tá? Então, seis dicas, seis exercícios, seis dicas pra pegar a tua sal inteira. Vai nessa!